Entrei na Venezuela e me fudi. Vamos lá ver onde é que o Ian se meteu. O canal do Mário Sincero, tá aqui o link na descrição. Vamos lá ver onde ele se meteu dessa vez. Vídeo começando no canal. Mais um dia de maldade, a gente tá aqui, ó. Parada obrigatória. Fronteira do Brasil com a Venezuela. Eu nem fui até ali, eu não sei como que tá a situação. A gente vai cruzar agora de carro do Brasil pra Venezuela. E entrando no país, vou mostrar como que tá tudo. E vamos nessa. Bom, uma coisa que eu tô reparando que tem, ó, bastante gente de lá pra cá que estão entrando a pé mesmo. Quem não sabe, eu tava antes em boa vista. Parada que tem campo de concentração, né? Vista é a capital de Roraima. Deixa eu colocar essa câmera aqui. Capital de Roraima e bastante venezuelano lá. Acredito que esse povo aqui também tudo seja venezuelano. E vamos nessa. Vamos ver aqui onde que para pra falar na fronteira e vocês vão acompanhando aí eu vou deixar gravando aqui direto pra ver as coisas que vão acontecer. Falaram que tá tendo muita corrupção da polícia na hora de enfim de fiscalização esse tipo de coisa mas eu tô com documento de tudo certinho não tem motivo pra ter problema nenhum. Quantidade de gente ali. Caramba, tanto de gente que tá pra entrar. Né? Tô vendo ele todo de mochilas. tá aí pra pra entrar no Brasil. Vamos ver aqui. Deixa eu botar aqui a câmera de novo. Cadê a fiscalização? Eu vou indo direto. Fiscalização é mais pra quem sai, né? Vamos nessa. Olha lá. Já tá escrito ali a placa. Venezuela. Olha aí, ó. Vamos passar aqui pela fronteira. Vê o que que vão falar. Olá. É português, espanha? Vá pra onde? Vá pra Venezuela e a Colômbia. Vem cá. Eu ia parar só aqui no momento, ok? Parar aqui? Ok. Então pra gente parar aqui talvez a rede. O maluco tá na fronteira da Venezuela. Tá lhe perguntando vais pra onde? Vou pra Espanha. Revisar o carro. Sei lá o que que vai fazer. É, rapaziada. Ô, tem pessoas cruzando fronteira com moto mesmo. Vamos ver como que tá a situação. Ah, não. Mas você não tem medo? Não tem medo do que, irmão? Não tô fazendo nada. Só quero entrar no país de boa. Rapaziada, eu vou gravar o tempo todo. Vai que esse cara... Ele já tava na Colômbia, não. Mas já tava na Colômbia. O Ian tava na Colômbia. Passaporte? Foi na... Tanto é que ele mostrou algumas casadas de massagem. Caramba, diga aquele vídeo. Não, onde é isso? Tem que ser a Federal. A Federal é onde? Não, não, passe. Tengo que volver? Não sei lá do que lado. Não, não. A Brasil. A salida. Não, passei direito. Não havia ninguém me parando. Nada. Tienes que ir lá, sellar. Sellas lá. Ah. Sellas de entrada. Aí, onde há alguém parecido com esse, dizes? Exatamente. Mas do lado da Brasil. Do lado da Brasil. Ok. E passas aqui em migração. Depois passas para o permiso do veículo. Ok. É, pessoal. Tem que carimbar a saída. Ninguém me parou no caminho, velho. Negócio... Estranho. Estou tentando achar aqui onde que é esse negócio. De carimbar. E olha só, a quantidade de gente ali, ó. Indo para o Brasil. Cara, o povo não para de entrar. Vamos ver aqui onde que é. É uma fronteira bem calma. Me parece uma série uma fronteira bem calma. É bem sim. Tem bar meu passaporte, não tem ninguém aqui. Ninguém para. Aí. A gente teve que descer a pé aqui. E largar o carro ali mesmo. Porque é entrando na dessas casas que tem ali. Vamos ver. Ó, pessoal. Já carimbei aqui. Vamos passar aqui na fronteira de novo. Ele está viajando sozinho. Que legal. Para onde eu tenho que ir? Para entrar? Para o quê? Para entrar no país. Migração. Ah, migração aí primeiro? Estaciona aí, migração. Estaciona aqui, ok. Vamos lá, né? Vamos ver. Os caras olhando aí. É, rapaziada. Estou preso aqui na migração, ó. Querido puxado da Venezuela, né? Espera, já está quase anoitecendo. Mano, é engraçado. O cara só desceu. Agora falou, me dá mais 45 minutos. Olha aí, ó. A plaquinha aqui, ó. Dá um zonho aí. Aqui não se fala mal. Aqui não se fala mal de Chaves. Do Chaves. Pois é. Será que não se fala mal? Ou não pode falar mal? É, rapaziada. Estou aqui com todos os documentos. Não consegui entrar ainda. O cara falou que o chefe foi embora, que não sei o quê, para eu voltar amanhã 8 da manhã. Então eu vou voltar ali para o Brasil, tá? Vou dormir. Amanhã de manhã a gente tenta entrar com todos os documentos. E amanhã a gente continua o vídeo. Tipo, pessoal, vem aqui no restaurantezinho, ó. É uma comida de arroz, frango, salada. E, ó. É um restaurante aqui na cidade anterior, bem sossegado. Daqui eu vou para o hotel descansar e amanhã estamos cruzando a fronteira. Bom dia, pessoal. Um dia depois, a gente deu uma descansada ali na pousada. Peguei um cafezinho ali. Enchi já meu copinho. E estamos indo agora cruzar a fronteira, né? Vamos conseguir cruzar essa porra e vamos chegar na Venezuela. Vamos conhecer, vamos rodar tudo e vamos cruzar a Venezuela inteira até chegar na Colômbia. Vamos nessa. Olha lá, e hoje também está cheio... Mano, a Venezuela não está boa. Mas você quer as mamãe de carro? E, ó. Aqui, ó. Mano, a essa altura ele já foi mesmo. O que a gente ainda está conseguindo? Minha filha, dá licença aqui. Saiu da Venezuela. Pá, a mulher não sai do caminho mesmo. Rapaziada, olha aqui, ó. Estamos chegando em Santa Helena. Primeira cidade aqui depois da fronteira. A gente conseguiu passar horas, horas, horas ali na imigração. Assim, foi bem chato, mas, ó. Cruzamos. E aquela coisa. Pessoal vazando, a gente entrando. Porque vamos cruzar a Venezuela inteira. Se vocês olharem no mapa como que é, até chegar na Colômbia. Então, porque não tem como ir de onde eu estava ali no Brasil, direto para a Colômbia. Então, tem que passar pela Venezuela. Então, a gente vai passar. Vamos ver nas cidades aí. Conhecendo o interior da Venezuela, beleza? Eu não sei se eu vou chegar até Caracas, que é a capital, que não é caminho. Então, assim, vamos parando em várias cidades. Tem algumas cidades que são legais aí, que eu já tinha visto. Vamos falar com o povo aí, quando descer do carro nas cidades. Na próxima cidade aí, que parar para descansar, pegar um hotel. E vamos ver como que está realmente aí a situação, né? Tirando a capital, mas as cidades mais do interior. E conhecer um pouco melhor a realidade do povo. Mas essa cidade aqui de Santa Helena é uma cidade bem pequena e bem pobre, né? Bem, assim, precária, sem estrutura. É bem interior. E vamos ver as próximas cidades daqui. E a gente vai passar direto ali para Eldorado. Acho que é a cidade um pouquinho maior que tem. E eu vou gravar aí para vocês, beleza? Vamos aqui na estradinha. Olha aqui, ó. A gente está aqui, ó. Santa Helena, pessoal. Isso aqui é igual a qualquer interiorzão do Brasil aí, ó. O pessoal nem usa capacete aqui na moto. Bora, meu filho. E, ó. Barbearia ali. Está estilo para estar no Brasil. Não mudou nada até então, né? Então a gente cruzou também Santa Helena e vamos agora seguir para... Me parece ser bem familiar essa vista. Próxima cidade. Conhecer um pouco. E vai ter aí a cidade que eu vou parar, né? Para ficar aí um dia, dois. Conhecer um pouco. Dar uma volta. Rapaziada, a gente vai passando a fiscalização aqui de novo. Vamos ver se eles vão parar. Ah, gente. Vou deixar gravando aí qualquer coisa, né? Para, 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 para. Queremos real, queremos real. Queremos sair do país, né? Olá. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. Como vai? Vai fora. Vou cruzar a Venezuela e a Colômbia. Carro, não quer conversa. É que é dinheiro. É dinheiro. É bufumfa. A hora, minha andal. Davi, conhece alguém? Como? Conhece esse caminho? Vou com o mapa cruzando até a Bogotá. Um teniente que vai para... Que? Por quê? Por quê que um dos nossos agentes te acompanhe para mostrar o caminho? Não, 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 não. Para da sinistra. Não, não precisa. Eu digo para que nos acompanhe um teniente de nós. Ah, não, não se falha. Não precisa. Está bem? Não, para que nos acompanhe se quiser. Não, eu vou direito. Licença... Não, eu vou direito. Isso que é dinheiro, rapaz. Isso que é dinheiro. Quando regressa? Para a Venezuela? Não, regresso. Vou a Colômbia, salgo para o Equador e volvo ao Brasil. O Ian também é um cara que não quer papo, sabe? É um cara muito indistro. Gosto do jeito dele. Eu gosto do jeito dele. É difícil você ser extorquido com esse tipo de comportamento na hora da fiscalização, sabe? Principalmente em países que você não conhece. É preciso meter essa aparência de marra. Para eles não terem gancho de tentar te tirar grana. Um joinha. Não sei se vocês entenderam aí, né? O cara falando, ah, precisa de um de nós aí para ir no carro, se eu conheci a estrada. Precisa de alguém para ir no carro, conhecer a estrada? Já me falaram para eu tomar cuidado com esse pessoal de... os policiais daqui, né? Não estou querendo julgar ninguém, mas... É foda. Você se sente assim um pouco... Sei lá. Eu estava vendo que o cara queria... Sei lá. Não sei qual era a ideia dele, não. No documento está tudo certo. É engraçado, porque quando você está todo certo, não tem o que o cara falar. Não tem. Dá para ver que ele me olhava, olhava assim, olhava para o documento, olhava para mim. Tipo, querendo caçar pelo em ovo. Isso que ele não via a câmera gravando. Teve um venezuelano que eu conheci aí na cidade, no Brasil ainda. Ele trabalhava na cafeteria, serviu o meu café, né? Aí eu falei para ele que eu estava vindo para o país dele. Ele falou, compra um negócio assim e amarra a câmera na tua cabeça. Aí vai estar sempre gravando. Eles vão ver que está sendo gravado e eles não vão ficar de graça. Eu falei, é. Vamos ver. Mas até agora foi de boa, pessoal. Então a gente vai cruzar aí. Vamos nessa. Olha, a estrada aqui está bonita, hein? Estradinha boa. Pista boa. Não dá para reclamar até agora, não. E não tem ninguém. Impressionante. Eu estou impressionado com o quão vazio está. Olha isso. Ah, o povo vai comprar como carro, parceiro. Aí, pessoal. Outra fiscalização aqui do exército. Vamos ver aqui se eles vão me parar. Está cheio de cachorro ali. Olha lá os niggas, Hugo Chávez, Maduro. Vou cruzar até a Colômbia. Colômbia? Me permite o permisso? Sim. Assine, senhor, adelante. Comentei, me entra lá. Ok. Olha, pessoal. Toda hora a fiscalização está foda. Mas vamos esperar. Até aqui está venezuelo. Onde chega você com o veículo? Aqui no território venezuelo. Não sei, eu vou parando só para descansar até chegar em Colômbia. Ah, mas você vai em Colômbia com o seu carro para Colômbia? Sim, sim, sim. O que vai? É questão de trabalho? Eu sou YouTube e gravo vídeos. Em Colômbia, onde viaja. Ah, sim. Você vai gravando, conhecendo e gravando vídeos? Sim. Até chegar lá. Você tem o seu passaporte. De que parte do Brasil é você nativo? Eu vivo em Rio. Rio de Janeiro? Sim. Você já veio algumas outras vezes? Em Colômbia, estive agora três meses lá. Você vai por aqui parando, vai gravando? Sim, eu vou... Agora ele caminhou aí. Está chegando? Está tranquilo aí? Desce, estou tranquilo. Estou tranquilo? Graças, Felipe. Graças. Gente boa. Não sei se é porque eu vi o que está gravando, mas é gente boa, o policial. Aqui foi mais de boa que o outro lá. Sim, até eu achei. Eu só queria saber o documento, perguntar. Mas também, se falar que o cara é YouTuber, acho que ajuda. Sim. Em toda imigração de todos os aeroportos que eu fui, quando falava que era YouTuber, alguns pediam para ver o canal só e já era. Eu nem falo as outras coisas que eu faço, não falo nada. Só falo que sou YouTuber e pronto que já... É um passe livre, cara. É um passe livre sem YouTube. Já vai questão de trabalho, gravar vídeo, pronto. Então vamos nessa, vamos ver. Já cansei de ficar parando em fiscalização, mas tem que parar. Os caras pedem para parar, velho. A gente acabou de parar aqui na estrada, vamos caçar um café aqui para tomar. Vamos abastecer o carro já. Parece que aqui é um restaurante. Não, é para cá mesmo. Olá. Vende água? Sim, água de um litro. A quanta está? Dois dólares. Sim, dame uma. Estamos vendendo dólares. Este café é com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar. Um bidão de água é dois dólares. Açúcar não é? A de ano com açúcar. Dois dólares, um bidão de água. Não tem para mudar? Olha, tampouco. Aqui ninguém tem troco, pessoal. Aqui estão comprando tudo em dólar. Então está foda. Estou querendo trocar o dinheiro aqui. Vamos aqui nesse restaurante ver. Restaurantezinho da estrada. Olá. Organizadores aqui. Que tal? Venden água e café? Ah, sim. A quanta está a água? A chiquito. A grande e pequeno. Quanto? Não, não dame. É pequeno, mas de um. Dame uma grande, por favor. E café sem açúcar, tem? Sim, café para aqui, que é o tal. Sem açúcar. Sem açúcar, tem? A quanto? Cinco. Cinco. Ok. Muito caro. Como é que a pessoa bebe café sem açúcar também? Mas está muito caro. Um café sem açúcar é cinco dólares. Ok. Como é que o povo consegue viver assim mesmo? A tia ali está preparando o meu café. E... Para lá ter uma cachoeira. Pessoal, aqui está complicado deles derem troco. Então, por exemplo, para quem quer saber também o preço da gasolina, está um litro. Está um dólar, um litro. Só que o pessoal geralmente não tem troco. Aí você dá 20 dólares. Aí você tem que pagar, sei lá, cinco dólares, entendeu? Aí eles dizem, não, não tem troco não. Então, é meio complicado. O cara que ele conseguiu troco foi lá não sei onde para trocar. Você vive aqui também? Sim. Você vive aqui? Sim. Com a sua família? Sim. Estava na escola. Na escola estava? Bem, bem. Vamos nessa. Vamos nessa. A tia fez um café sem açúcar, do jeito que o Nômade toma. Agora sim, estou carregando a pilha porque eu estava até meio morto. É tomar um gole aqui, o corpo já começa já, ó. Porque já está de tardezinha. O tempo aqui está... O cara, eu estou há dois dias sem tomar café. Cara, é muito estrangeiro, viu? Muito bom, pessoal. Para viajar, não está aquele calor da parte de janela aberta. Porra, vou escutando aqui. Quem não sabe, eu gosto de ouvir muito o áudio livre, né? Aí bota aqui para tocar. Só essa estrada aqui, que ela tem umas armadilhas. Tipo assim, a estrada é boa, boa, boa. Aí do nada um buraco. Aí é foda. Só que falta... Para a gente chegar em El Dourado, que é a próxima cidade, falta 184 quilômetros. Muito, muito. A próxima cidade, assim, que seja um pouco maior e não seja... Interior. E depois dessa cidade tem... Uma cidade chamada Guiana, alguma coisa. Que se a gente quiser estender mais, vai até ela. Só que... A minha ideia nessa viagem é viajar 3, 4 horinhas por dia. E parando em cada cidade. E conhecendo até chegar lá na Colômbia. Então, assim... Saindo, vamos chegar na Colômbia, mas... Se demorar uma semana para chegar, não tem problema. Eu quero... Eu gosto de viajar com calma, né? Descansando, sem estresse. Parando, ficando no hotel, dando a descansada. Acordando tranquilo, sem despertador. Aproveitando a viagem, né? Porque a gente não tem pressa para nada. Então, estamos de boa aqui, curtindo, tomando um cafezinho. Vamos nessa. Eu falei que eu gosto de escutar meus áudios livres, mas eu gosto das musiquinhas também, ó. Fui para o inferno, assim, sim. Uhul! 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 Fala, faz um cheio de maldade! Fala! Outra fiscalização. Fiscalização de noite. Olá. É mais arriscado de noite. Abaixa aqui. Por aí que cai. Perdão? Que cai. Vou roubar. Ok. E aí? Aqui me encama. Levar a montanha. Sim. Graças. Aí. Foi de boa também. Isso é isso. Aí, rapaziada. A gente chegou aqui na cidade, ó. Cidade já está de noite. Está bem escuro, né? Cidade bem do interior. Estou aqui na frente de um hotel. Eu vou ver se tem quarto e, pelo visto, tem garagem para o carro. Porque eu não quero deixar o carro na rua, né? Então, para dar uma descansada aqui, são sete e meia da noite. E amanhã a gente continuar a viagem. e gravar um pouco nessa cidade aqui, que é do interior. É bem pequena a cidade. Não sei se tem muita coisa. Mas vamos ver se a gente consegue guardar o carro aqui nesse hotel. Aqui como que é? Aqui é feio, hein? É feio, irmão. Não é só... Ele não pode para nos comentar, meu. Feio, é feio. Olá. Tem habitação disponível? Quanto está na noite? Um matrimonial. Só para mim? 3 pontos. 20 dólares. 20 dólares. Aqui nessa cidade, como é? Se paga com o dinheiro? Por dinheiro. Sim. E como é a conta? Tu, pois... Aqui já se entende? Tudo se paga por dinheiro ou dólar, não? Sim. Muita mais dinheiro. Mais dinheiro? É bom para comprar dinheiro na cidade e venderlo em outro lugar? É mais barato o dinheiro aqui. Por exemplo, eu vou a Colômbia depois. Se compro aqui e vende em Colômbia, é mais... Se pode ganhar dinheiro? Se pode ganhar dinheiro. É? Sim? Tem garaje para guardar o carro? Essa é a fina noite. Cara, a Venezuela é um dos países com maiores reservas de ouro e petróleo do mundo. Não tem como a Venezuela ter dado tão errado assim. Eu às vezes penso e falo, meu parceiro, como é que a Venezuela deu tão errado assim? Em menos de 30 anos. Como é que a Venezuela deu tão errado assim, meu parceiro? Incabível, ó Jesus. Não dá. Incabível. Venezuela é um país muito rico de recursos. Por isso que às vezes eu falo, meter um pobre na presidência é muito risco. Meter um cara que cresceu na maior humildade é muito risco. Entendeu? Porque ele vai encontrar coisa que não vai conseguir entender. Depois vai querer governar o povo na bandeira de não vindo da pobreza. Como se todos os pobres fossem como eles. Está entendendo? Ah, mano, não vou misturar só com a política, ó. Sai, política. Sai, 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 sai. Não é, Tener? Bueno. Não é, ele. Qualquer coisa? Não. Graças. É, pessoal. Está sem vaga na garagem. Vocês viram ele falando que aqui na cidade é uma cidade de... Deixa eu explicar para vocês. O policial ali, ele já tinha me explicado. Ele falou que aqui na cidade tudo se paga com ouro. Ou dólar, mas é mais ouro. O policial falou, ah, você está com ouro? Eu falei, não. Aí ele falou, ah, aqui se paga tudo com ouro. Eu te aconselho ir até a próxima cidade. Aí eu fiquei meio assim. E aí o cara aqui, ele aceita dólar, né? Tipo, 20 dólares a noite aqui. Só que eu quero guardar o carro. Não vou deixar o carro aqui na rua não. Não conheço. E vocês viram eu perguntando para eles, comprar ouro aqui e vender em outro lugar. Dá para ganhar um dinheiro. Então, assim, eu queria ficar nessa cidade. Eu quero ficar para amanhã ao longo do dia, conversar mais com as pessoas. Porque é uma oportunidade a gente comprar um ouro aqui e vender lá na Colômbia, não sei. Já vinha pesquisando sobre isso desde que eu estava lá em Manaus. Para quem não sabe, lá tem muito garimpo, né? Em Manaus, quando eu passei por Roraima também. E aqui na Venezuela também tem bastante ouro, né? Então, vamos ver o que a gente vai fazer ainda. É, pessoal, voltei aqui no mesmo hotel. É o melhor que eu achei aqui na cidade. A cidade está parecendo as quebradas lá da Índia que acompanha o canal. As quebradas da Índia. E vou arriscar deixar o carro na rua. Ah, eu volvi. Tem internet aqui, Wi-Fi? Tem internet aparte. Aparte? Sim, quanto é isso? O primeiro é 30 dólares. Uma hora. Uma hora em dólar? Quanto seria isso? São como um dólar. Um dólar, uma hora? Um dólar. Não, não há perigão se deixar o carro aqui em frente. Aqui, nessa cidade não há robo, nada. É quando vão pagar com oro que usa a balança esta. E como 20 dólares, o que eu pague aqui, quanto seria em oro? Pensem, são 3 pontos. Em ouro são 3 pontos. 3 pontos que são? 0,3 gramos? 0,3. E o pesam tudo? Sim, o que acontece é que não tenho oro aqui fora. E você está subindo aqui? Sim, aqui. Por aí? Vai na cobia. Cara, a chance de você ficar rico ali, coletando alguns oros na cidade, é muito maior. Queria uma sábana? Sim. Aí, aí, aí. O que é? Sim, querou ou não? Aqui já é mancou. Cou, ui, ha? Vai aprendendo. E aí, pessoal, vocês estão vendo como é o pagamento aqui na cidade? É ouro ou dólar, mas principalmente ouro. Mano, que aventura louca, que aventura louca. É o melhor hotel da cidade, eu acho. Porque eu rodei, rodei, rodei. Pelo menos tem o Wi-Fi. Vamos ver o quarto, como que é. Nem vi, nem conheci, mas aparentemente é o melhor. Porque os outros pareciam esses motel beira de estrada com a pior. Mas, ah... Ah, porra, está gelado pra caramba. Cara, onde eu trabalhei, 10 vezes melhor do que... Cara, isso é um cubículo, parece uma cadeia modernizada. Qual o problema desse ninguém? Tá bom. Tá bom. Tá bom, tá gelado. Tem ar condicionado. Mas é muito pequeno. Se vocês quiserem comparar com alguns lugares que eu já fiquei, pô, aí também não... Mas, pessoal, pra descansar aqui, o pessoal tava pensando que eu ia morar no carro. Óbvio que não, cara. Aquela cama lá do carro é pra algumas ocasiões especiais aí. E se eu quiser descansar um pouquinho, depois do almoço, dar uma deitada, deixar as pernas, beleza. Agora, aqui é bem melhor, tipo, espaço, ó. Aqui pra tomar banho. Óbvio, pessoal, a gente tá numa cidade, nem sei o nome da cidade. Eu vou... Depois eu falo pra vocês o nome que eu não sei. Eu tenho que conectar a internet aqui. Eu decidi ficar aqui porque eu fiquei muito curioso com esse negócio do ouro. Isso aí tá me incomodando. Eu falei, porra, às vezes é uma oportunidade... Não dá pra passar a oportunidade. Então, o que que acontece? Eu fiquei aqui e amanhã eu quero dar uma volta durante o dia aqui na cidade. É a cidade, assim, interiorzão, bem feia, entendeu? É a estrutura que eu falo que é feia, né? A gente vai conhecer amanhã e dar uma volta agrava aí pra vocês. Ah, o tamanho da chave do quarto, ó. E não dá pra separar isso aqui da chave. Eu vou largar aqui no carro. E, pessoal, vamos comer. Vamos andar aqui pela cidade. O cara falou que a cidade não tem roubo, é tranquila. Que eu posso deixar o carro aí na frente. Vamos lá, ó. Aventura maluca aqui. Não sei nem onde que eu tô. Ah, mas faz parte. Pra quem não sabe... Acho que vocês entenderam aí porque tá com legenda o vídeo. Mas a internet é paga a parte aqui também. Tive que pagar 6 dólares pra usar o Wi-Fi. E 20 da noite no hotel. E... Tô andando por aqui. Mas a ideia mais é gravar isso aqui falando mais com as pessoas ao longo do dia. Agora a gente vai num restaurante aqui. E isso aqui tá sendo uma aventura muito doida pra mim. Porque de carro, na cidade que eu nunca imaginei que as pessoas pagam com grama de ouro. Vou aprender um pouquinho, né? Aprender, vamos conhecer aqui. Vamos ver o que que tem pra comer por aqui. Ó. Aqui é cigarro pra vender. Aqui tem moto pra caramba. Eu tô... Isso aqui tá lembrando a Índia. Quem acompanha os vídeos da Índia aí, vai lembrar. Tem até os cachorros na rua, tipo a Índia. Vamos subir aqui essa rua aqui. Ver o que mais tem. Aqui, ó. Essa cidade é bem movimentada de noite. É isso que a gente vai comer. Tá aberto? Olá, está aberto? Cerrado? Ok. Tá fechado. Vamos nessa. Padaria não. Pão não. Pão não. Vamos ver. Ó, tá até longe de eletrônico aqui, irmão. Opa. Frango. É, é. Vamos subindo aqui. Vê o que que a gente acha, irmão. Ó, mas você não tem medo. Ah, irmão. Tamo andando. Tamo conhecendo. Cara, de noite. Conhecendo esse barulho que tá... Ih. Já era. Ah, o pessoal fala... Ah, se aparecer dois numa moto. E se aparecer três numa moto. Igual aí. Se passaram. Vamos subindo. Vê o que que acontece. Mas acho que pra cá não tem mais restaurante não. Vou descer. Ah, vamos ver esse restaurante aqui. Olá. Salei. Comida e pollo? Parreira de 2.3.4 pontos. Como? Parreira de 2.3 pontos e 4 pontos. A seta... Para dar um solto também. Para falar? Quanto está? Parreira de 2.5 pontos. E o preço era para R$10. Para dar para dar uma conta. Quanto que sai em dólar a comida? Churrasqueño. 10 dólares 1.5 pontos. Para quanto está? 10 dólares 1.5 pontos. E a 2 pontos e a 2 pontos saíram como 12 dólares. E 20 dólares 1.3 pontos. Ok. E que é pollo com isso? Quero... Um salada de pollo, carne, cocheira e calabresa. Ok. Quero... Então só tem em dólar. A cidade só está em um sítio errado. Está em uma geografia extremamente errada. Tem que estar mais... Tem que estar em outro país organizado. Cara, a Venezuela se tivesse dado certo. Se quero uma de... De 3. Sim, de 3 que são 2. 20 dólares. 2 platos. 2 platos. 2 platos grande. 2 platos grande. Eu coloco 2 platos aí. Bastante pollo aqui, né? E tem um pé pollo e a colher também é calabresa. Dizem que calabresa não... Poderia ser só pollo? Me põe um pouco mais? Não, porque eu não tenho aqui. Aí eu coloco pollo frito. Ah, para fazê-lo aí não é? Não. Pessoal, isso é 20 dólares a nossa refeição. E um plato com uma carne dessa? Pessoal, o primeiro inscrito da Venezuela. Ele já viu a câmera, você vê que é no mundo inteiro. O celular dele não estava funcionando. Aí. Vai sair aí. Vai sair no vídeo. Caramba, não vai de comer pra caramba, bicho. Ah, 20 dólares o maior tanto de comida que vem. Até vamos. Vamos meter para dentro. Ah, isso aqui. Ah, pessoal, vale. Vale. Olha o pratinho. É muita comida. Vem mandioca, salada e carne pra caramba. Vamos detonar. 20 dólares ou 0,3 gramas de ouro. Pode pagar. Então, vamos detonar isso aqui tudo. Vocês lerem, pessoal. Mesmo o governo fodendo com a moeda que é o Bolívar, né? O país. O pessoal dá um jeito. O livre mercado, ele se... Se reventa. Paga com ouro, paga com dólar. Com o que for, menos com a moeda do governo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. A gente está conhecendo uma coisa assim que eu nunca imaginei. O pessoal paga as coisas com ouro. Eles preferem pegar uma balança e pesar 0,3 gramas de ouro pra receber pagamento do que aceitar a moeda do governo. Só aceita se quiser pagar aqui nesse lugar com a moeda do governo. Ou é dólar ou é ouro. Tá bom, churrasco. Vamos comer aqui. Depois vamos botar uma descansada e amanhã tem mais. Eu estou aqui conversando com o moleque aqui. Eu estou na casa deles. Realmente esse dia é uma casa. Eu estou lá na casa deles. O pessoal abriu e o pessoal vender comida, né? E receber ouro e dólar. Aqui tem que se virar. Vender coisas próprias. Porque o pessoal que arruma emprego o salário mínimo é muito baixo. Não consegue ele. Ai, chiquita! Quer salário? Ah, para mim esse. Grazieço. Que sal é esse, meu amor? Grazieço. Aqui mesmo está bom. O churrasco pronto para o Brasil. Mandioca, carne para caramba. Não posso reclamar não. Está melhor que a Índia. Ai, pessoal. O tamanho do prato aqui. Está complicado terminar. Acho que eu vou deixar só essa salada aqui. Porque o resto já foi quase tudo. Mandioca. Churrasco bom, hein? Melhor que muito churrasco que eu já provei em uns lugares aí. Topa. O cara meteu tudo para dentro. E, mano, eles estão preferindo até aceitar ouro do que dólar. Porque o valor do ouro subiu nos últimos tempos. Então, ele fala que para ele é melhor ele aceitar ouro até do que o dólar mesmo. Então, vocês verem, né? Nem a moeda local eles realmente não querem. Até o dólar, se puder eles dispensam. Ele vai aceitar o meu, que foi 20 dólares aqui. Ele falou que quando ele pega ele já compra ouro nos pesos 20 dólares. Então... Caramba, ouro é uma das melhores formas de guardar dinheiro. Não desvalorizam. As idades próximas aqui também é tudo em ouro. Você fala em português? Sim. Mais somente, mas somente. Churrasco. Aqui como é? Barriga. Barriga? Eu sei lá, é perigoso, é salida à noite, é nada? Aqui é. Não, tranquilo, né? Porque aí no Brasil, há gente que dizia que a Venezuela está muito perigosa. Para lá é mais perigosa. Vamos embora. Tchau, um gosto. Aqui para quem lhe pago? Aqui. Gente, está bem? Muito bom, hein? Obrigado. Tchau. 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 A cidade é bem tranquila. É o seguinte. A menina ali falou que aqui é super seguro. Que ninguém vai me roubar. Eu vou andar despreocupado. Posso andar com meus pertences na mão, mexer no celular. Palavras dela. Então, pessoal. Não, mas você não tem medo. Não, agora que eu não estou com medo mesmo, não. Porra. Quando eu cheguei, eu estava meio assim, ó. Ligado. Vocês estão ligados, né? Aí, agora... Até a postura mudou, meu. Caraca. Boa notícia muda, pessoal, é. Agora ela falou isso. Eu falei, é, porque no Brasil estão falando que aqui está muito perigoso. Ela, não. Talvez em outras cidades. Lá, depois de Valência, que é a cidade dela. Mas aqui... Então, aqui só não tem estrutura, ok? Estrada muito desburacada. Mas não está nada diferente de nenhuma cidade do interior do Brasil. Interiorzão. Sei lá, uma cidade pequena do interior do Brasil é isso aqui também. Né? A questão aqui é a moeda, que é ouro e dólar. É o mesmo povo. Parece que a gente está no Brasil, até. Muda o idioma e a moeda. Tem até o doguinho, ó. Então, vamos lá. Agora estamos indo aqui para o hotel. Tomar um banho, dar uma descansada. E... Amanhã vamos sair aqui de dia. E vou mostrando para vocês aí. Qual a nossa trajetória. O que que a gente vai fazer. O que mais que a gente vai conhecer. Quero ver essa questão do ouro aqui. O que eu achei muito interessante, né? Falei... Pesquisar direitinho. Quanto que está. Para comprar aqui e vender em outro lugar. E... Fazer uma grana, talvez, né? Mas vamos ver. Então, pessoal. Isso aqui está sendo uma grande aventura para mim. Grande aprendizado também. Né? Vendo a realidade das outras pessoas. Em outros lugares, assim. Você vê que mesmo com toda a desvalorização da moeda deles. O pessoal se vira. Dá um jeito de aceitar algo que vale mais do que a moeda local, né? É. O vídeo acabou. Que eu vi que você não deixou o like. Ele já está em outro sítio. Está na cidade. Então, você vai broxar durante um mês. Só isso. Quem não comentar e não deixar o like. Beleza? Então, vai ficar ali ó. Com o negócio mole. Vai lembrar da minha cara. Então, fica a dica aí. Para vocês deixarem o like e comentar. E ó. Clica aqui nesse botão. Para assistir o próximo vídeo. Cara. É muito... É muito incrível essa questão do ouro também. Agora eu achei intrigante, né? Porque imagina que eu vou com uma boa grana lá. Na Venezuela. Saiu lá com alguns ouro. Aqui em Angola. Vou ser rei. Vou mandar no presidente, rapaz. Ah. Longe. Longe de dizer. Longe de não ter dinheiro aqui em Angola, né? Angola tem dinheiro. Alguns mercados aceitam dólar. Nossos... Nossos... Que? Como é que? TPA. Já aceita cartão visas. E... Só que o garimpo aqui em Angola não é para os angolanos, sabe? Garimpo aqui em Angola não é para os angolanos. Por isso que a gente ainda tem essa coisa de assustar com ouro. Garimpo é para estrangeiros aqui em Angola. O garimpo é para estrangeiros. Angolano que se mete nisso... Acorda com boca cheia de formiga, rapaz. Inscreva-se no canal. Ative-se a notificação de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos a próxima. Tchau.